Música E aí pessoal, vamos aí para mais uma aulinha de Matemática Fácil. Hoje a aula será sobre os centavos. Essa é uma aulinha da quarta série do Ensino Fundamental. Se vocês gostaram dessa aula, clique lá em gostei. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, inscreva-se. Uma boa aula. Na primeira série, aprendemos um pouco sobre os centavos. Eles são valores que vêm depois da vírgula quando escrevemos em real, que é a nossa moeda. Exemplo, R$ 8,71. Onde estão os centavos? Eles estão depois da vírgula. 8 é o valor inteiro do real, vírgula 71 centavos. Então, os centavos são os valores que escrevemos depois da vírgula. Outros exemplos. Um centavo, lembra que nós vimos as moedas lá na primeira série ainda, não? Um centavo, a gente escreve assim. O R, o cifrão, 0,01. Um centavo, ele é uma parte de 100 de um real. Ou seja, se a moeda de um real fosse um bolo, e nós dividíssemos esse bolo em 100 fatias, o um centavo seria uma fatia, desse bolo de 100 fatias. Aqui nós temos os cinco centavos, é assim que se escreve em reais. Os cinco centavos são cinco fatias de um bolo dividido, de um bolo de um real dividido em 100 fatias. Dez centavos são dez fatias de 100 fatias. E vinte e cinco centavos, vinte e cinco fatias de 100 fatias. Aqui nós temos cinquenta centavos, se escreve R, cifrão, 0,50. É a metade de um real, tá? São cinquenta fatias de 100. Vimos o exemplo do oito reais com setenta e um centavos. Que moedas e notas temos que ter para representar este valor? Uma das formas de moedas e notas é essa aqui. Uma nota de cinco reais, mais uma nota de dois reais, que ao todo dá sete reais. Mais um real, uma moeda de um real, dá os oito reais. Aí, para representar os centavos, uma moeda de cinquenta, mais dez centavos, que dá sessenta, mais dez centavos. Sessenta mais dez, dá setenta centavos. Mais uma moeda de um centavo, dá os setenta e um centavos. Então, essa aqui é uma das formas de termos oito reais com setenta e um centavos. Agora, vamos fazer um exercício. Marquinhos foi a primeira vez no mercado e ganhou um real e cinquenta do troco. Na segunda vez que ele foi ao mercado, ganhou mais um real e setenta centavos. Quanto marquinhos tem agora? Vou resolver junto com vocês. Nós colocamos um e setenta e embaixo um e cinquenta. Vocês veem que tem uma vírgula aqui, em cima e embaixo, mas vocês leem esse número aqui como uma centena, uma soma de centenas. O cento e setenta com o cento e cinquenta. E sempre mantenham a vírgula. Então, cento e setenta mais cento e cinquenta. Zero mais zero dá zero. Sete mais cinco dá doze. Escrevemos o dois aqui e vai um. Aí, um mais um mais um dá três. Então, um real com setenta centavos mais um real com cinquenta centavos dá três reais com vinte centavos. Então, Marquinhos tem três reais e vinte centavos. Tá ok, pessoal? Até a próxima aula. E aí E aí E aí E aí